Fala galera, beleza? Aqui é o Robson, mais um vídeo sobre o AtoPixel. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês o... lançando aí o repositório que eu fiz aí pro nosso aparelho aí pro AtoPixel, tá. Antes de mais nada aí, se gostar do vídeo, se esse vídeo for útil pra você aí, se inscreve no canal aí, dá um gostei aí, pra poder ajudar a gente aí, pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Então, é... Por que que eu estou fazendo o repositório? Tá. Eu costumava lançar pra vocês aí a... a mini build aí. E o que que é a mini build? A mini build nada mais é do que algumas mudanças visuais no code, no caso, colocando skin, uma skin diferente. E a instalação de addons de uma vez só, tá. Porém, não só a build que eu faço, como outras famosas aí, como a Vikings, a Folliver, a Tony Warley aí... A build nada mais é do que o gosto pessoal de quem faz a build. E muitas vezes as pessoas que instalam a build aí, pode não querer um ou outro addon, ou não querer... querer apenas algumas coisas que contém a build. E isso acaba dificultando você ter que instalar uma build inteira, pra tirar algumas partes que... que é de interesse da pessoa. Então, eu estou lançando aí o repositório aí, porque aí, o repositório dos addons, tem todos os addons aí... se o pessoal que usa o code usa aí, tanto alguns brasileiros, quanto alguns gringos aí, e cada um pode fazer... a... a instalação do que achar melhor. Então, vamos entrar aqui no code aqui. Apesar do visual diferente ali, na tela inicial ali, é o... é o pixel, tá. Não é outro aparelho não, tá. Então, vou deixar o arquivo aí do repositório no... no... na descrição do vídeo, tá. Vamos entrar aqui em... em addons aqui. A partir de um arquivo zip, eu vou onde eu deixei aqui... Repositório... Aqui é a primeira versão, e essa aqui é a versão... já pronta, já. Repositório, rkpr pixel 1.0. Vamos clicar em cima OK aqui. Vai demorar um pouquinho pra... instalar aí, que vai começar a instalar as dependências aí. Ok? Tá, o repositório aí, não... só pra te deixar claro aí, não é... competição ou... ou... com outros repositórios existentes aí. O pessoal que faz... as coisas pro code aí... tá, não é competição, né. Qual é melhor, se um é melhor, o outro é melhor. Eu faço as coisas mais especificamente pro pixel, que ainda usa o... code 16.1. Atualmente, o pessoal que mexe com o code aí, faz as coisas mais pro code, pensando... ou em PC, ou... Android Box, que já usam o code 17.6. Ou... o... beta do code 18. Tá? Habilitou ali, o addon habilitado ali, como vocês podem ver aí. Então, o... eu tento fazer as coisas mais pro... pro pixel diretamente, tá? Então... nós vamos ali instalar via repositório, e vai ter aqui o repositório... rkpr pixel repositório. Vamos entrar aqui. Tá? Nós temos... o principal aqui é o addon de vídeo, o addon de programa, e o repositório de addon. Tá? primeiro recomendo aqui, tem aqui repositório de addon, tem alguns repositórios aqui. Eu recomendo ativar esses repositórios aqui, pra aparecer os addon que... estão na... em vídeos ali, desses repositórios. Então, claro. Você aperta ok, instalar... que vai ativar os repositórios. Ok, aqui... ok, instalar... ativa os repositórios. Então, esses repositórios que estão aqui, eu recomendo... tá... ativando eles. os repositórios. Então, ativados os repositórios. Vamos voltar aqui. aqui... nós temos... addons de vídeo. Então, nós temos... os addons... normalmente aí, que o pessoal... usa. Tá? Os addons... são coletâneas... os coletâneas de addons aí, pela internet. Tá? é... 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 caso alguém... algum... criador de addons... tenha algum problema aí, com... o addon estar no repositório. é só entrar... em contato aí, que a gente retira aí, sem problema. Tá? Então... os vários addons aí, que estão no repositório... eu vou passando aqui... pra vocês estarem vendo aí... os repositórios... os addons que tem no repositório de vídeos. Tá? não tem nenhum instalado, tá? vou... mostrar primeiro aqui... pra vocês aqui... tá? Esses são os addons aqui. Tá? aqui ó... uma coisa que vocês... tô mostrando pra vocês aqui... aqui... deveria aparecer aqui ó... o... o... uranus, tá? ele tá... vocês podem ver que ele não tá aparecendo. o que vocês podem fazer primeiro aqui... vocês podem vir aqui no repositório... apertar menu aqui em cima dele... e checar por atualizações... tá... checar por atualizações... vamos voltar lá em... áudio de vídeo... aqui... atualizou aqui o repositório... tá... mas... sempre vai... checar por atualizações... ou... como tá aqui pra... atualizar aqui... aqui... apareceu ali... vamos ver se já aparece lá... o... 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 uranus ali... um vídeo... que deveria aparecer... é... não apareceu ali... o uranus ali... o uranus aqui... como último edu... tá... então... esses são os eduos aqui... vou instalar... alguns aqui... pra mostrar que está instalando aí... normalmente... aí... vou instalar... mais um aqui... e mostrar que está instalando aí... um... ó... estou ali... três eduos aqui... que vão instalar... em... 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 vídeos... ó... se eu esqueceu aí... o BR Firmin... os Megabox... e o Brasil... tá... então... entrando aqui... só pra mostrar pra vocês... que está... entrando... normal... tá... entrando... normal... zero... tá... uma coisa... um... voltando lá no repositório... um programa que vocês têm que instalar... principalmente... quem tem o pixel de... de... quatro... quatro gigas... tá... vocês vão aqui em eduos de programa... eu tenho... vários wizards... tá... o... 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 o ideal é instalar... até mesmo antes... aí... dos... dos... edus normal... esse daqui... ó... Kcleaner... tá... vamos... a gente instalar ele aqui... tá... instalado... ativado... vou aqui em eduos de programa... e vamos aqui no... Kcleaner... tá... vocês podem ver aqui ó... tem 64 MB de... de lixo... porque... toda vez que você instala... um eduos... por qualquer repositório... seja... o meu... seja do... da ATO... ou qualquer outro repositório... vem junto... o zip deles... vem junto... e fica no... é... guardado no... no pixel... então... cada um... cada repositório... que você vai... instalando... vai ficando... o lixo aqui... então... se o seu... você tem o de 4 GB... vai chegar uma hora... que vai começar a dar tela preta... porque não tem espaço... tá... então... instala esse programa aqui... você vem aqui em... inclinhá-la... e sim... aqui... para limpar... vocês podem ver ali... o que que limpou ali... os paquês ali... ó... paquês e tubineios... que é a maior parte do... 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 do lixo que fica aí... tá... então... limpou ali... então... vamos voltar ali... instalar mais alguns eduos aí... só para mostrar para vocês aí... como que vai ficar ali... as dependências aí... as dependências aí... as dependências aí... específicas... tá... aqui para o pixel... também tem... as skins... tá... as skins... que eu usei na... na... nas builds... tá... então aqui... é um... noxilvo... a pixel com fluência... e... a... show fluência... ou ex... fluência... tá... essas três aqui... se você instalar elas... tá... elas já vem com... configurado... tanto os... os botões coloridos... quanto a troca de canais... tá... eu vou instalar uma aqui... vai demorar um pouquinho... para... para instalar... essa aqui... eminência aqui... ela não tá... funcional... ela tá... ela... ela funciona... vai funcionar normal... no pixel... só que as trocas de canais... não vão estar funcionando... ó... os... tex coloridos... você pode instalar... mas... seja ciente... de que... de que tá com esse problema... na... na... eminência... tá... então... eu baixei aqui... essa aqui... até que foi errado... a instalação... mas... aí... é... demora um pouco... para... para instalar... mas... instalar normal... tá... vamos voltar aqui... para vocês... que... apesar de... é... essa pixel confluência... é... a confluência... com algumas alterações... tá... vou mostrar aqui... para vocês... só para alterar aqui... para mostrar a diferença... aqui... você pode trocar as coisas... coisas... que... na confluência... normal... você não pode fazer isso... aqui... isso... também... você pode colocar a barra... para baixo... você pode ver... que... tá... tá... mudou aqui... é diferente... da... da... confluência... e... tá... funcionando... as coisas... normais... tá... como vocês podem ver... aí... a... busca de canais... está... normal... funcionando... aí... né... no salão... do automóvel... em São Paulo... com alto... atrapalha... a visão... para ver... não é loucura... então... vocês vão... estar vendo aí... o... deixa eu baixar... um pouco... vocês vão... estar vendo... a... que está passando... na tela... aí... mas... vocês podem ver... que... está funcionando... os botões... aí... normal... da skin... baixada... pelo... repositório... aí... e... a troca de canais... também... funcionando... normal... deixa eu... fechar... aqui... tanto... nessa skin... quanto... nas outras duas... com exceção... da... da... eminência... tá... então... voltando... ali... programas... tá... aqui... tem... aqui... o... já tem... 47... de... 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 lixo... pra... ser... mais exato... então... vocês podem ver... tinha... 60... mas... 43... já são... 100... mas... instalando... mais e mais... chega uma hora... que vai ter... 400... 500... e... quem tem... o pixel... de... 4GB... aí... chega uma hora... que vai começar a dar... tela preta... por falta de espaço... então... sempre é bom... dar uma... limpada... aí... no... quando você for... instalando... e... tem um vídeo... aí... no canal... que eu mostro... sobre... esse... esse... problema... aqui... para limpar... o... automaticamente... aí... toda vez que... iniciar... para configurar... tá... voltando aqui... 0... mais... 0... mais... mais... 0... aí... para mostrar... para você... aqui... tá... a função... pode... uma vez... um... ou outro... um... ou outro... não... 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 está instalando aí... mas... a maioria... aí... tá... instalando... normal... tanto esses... aí... quanto... os... Edons... gringos... aí... daqui... é um Edons... gringo... aí... tem fios... 4k... aquele real... debreed... que... que... tinha em programas... ali... aqui... lá... tem algumas... que não estão aparecendo... aqui... também... tem... o... deixa eu ver... se não está aqui... da cima... tem algumas... que talvez... atualizando... as vezes... aparece aqui... que tem o... 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 alguns outros... é... dos gringos... aí... aqui... depende daqueles... aqueles... que nós... ativamos... ativamos... vocês podem ver... aí... estou dando... os... os... habilitados... tá... outra coisa... aí... para quem tem... o... pixel... de 4GB... referente... aqui... ao... ao... Quasar... tá... se você for utilizar o Quasar... tá... vou... mostrar aqui para vocês... ele vai baixar o Quasar... o... o... ele... quando eu baixo o Quasar... ele baixa o Quasar... Universal... tá... o que que seria o Quasar Universal? é o Quasar que funciona... em... em... todos os... os... os aparelhos... seja... Linux... Windows... Android... em todos os aparelhos... ele funciona... tá... então se você for... instalar o Quasar... mesmo se não for... o... do meu repositório... mas em qualquer repositório... é... ele tem... praticamente... 200 MB... aí... que são inúteis... para quem usa o pixel... tá... então... quando for utilizar ele... eu vou mostrar aqui para vocês... o que vocês podem estar fazendo aí... para estar eliminando... o... esse lixo do Quasar aí... que não... não lixo não né... é que... não serve... não é útil... não é de útil... para... para... nós que tem o pixel aí... então eu não vou configurar o Quasar agora aqui... só... vou mostrar aqui para vocês... vocês vão precisar ter... o... nem vai precisar ter... o... um... eu também estou atualizando ali... alguns Edons ali... sozinho... tá... é... outra coisa... que... toda vez que... tiver um... uma atualização de Edons aí... se tiver com o repositório instalado... tá... ele... você não vai precisar fazer nada... ele já atualiza sozinho... os Edons aí... ok... então... vamos voltar... mostrar aqui para vocês... referente ao Quasar... tá... vou entrar aqui em... LEACenter aqui... vocês vão seguir essa pasta... aqui ó... cloud ... nc... Android... data... files 11. word... addons... por aqui o plugin... vídeo... aqui... vai aqui em... resources... em... beam... ó... tá vendo tem tudo estes aqui ó... Pro Windows, Linux, aqui nós só precisamos desse aqui, Android ARN, esses outros aqui não tem necessidade para o Pixel, e ocupam 200 MB de espaço, então vamos excluir essas partes aqui que não são úteis para nós, aqui, tá, eu clico em menu aqui, Operation, Delete, e vai marcar as partes aí para excluir, menos a Android ARN, selecionar umas partes aqui, dar OK, com o frame ali OK, e eliminamos aí 200 MB aí, que não são úteis para nós, e o quasar vai continuar tudo funcionando normalmente aí, OK, aqui, vou mostrar os Erdlers aí, vocês podem ver aí, os Erdlers aí, instalados, bem aqui, Magic Dragon, aquele que eu instalei ali, é um Erdlers Green, então aqui só serve para ser legendado, tá, os outros, os outros Erdlers aí, brasileiros aí, vamos mostrar que está funcionando o Instagram da parte do, do repositório, tá, vamos ver se está funcionando, vamos ver se está funcionando, o G-Drive ele está no repositório também, só que eu não instalei ele, tá, o Erdlers, o Erdlers aí, do Brasil Foot, dá várias opções aí, de, de Erdlers, como vocês podem ver, está abrindo normal aqui, tirar para, não dar efeitos, direitos autorais, tá, então vocês podem ver aqui, o Erdlers está funcionando a partir do, do repositório aí, então você pode instalar aí, o, o Erdlers, o Erdlers que você achar, achar melhor, os dados aqui, os dados aqui, o usando o IPTV da arte, mostrar para vocês aí, como está, funcionando, mais um que foi, abrindo a linha nova, testar outro canal aí, É, parece que do Edel, não sei se a captura de tela pega Então, não sei se vocês estão vendo aí Mas tá funcionando aí direitinho também Beleza então, galera, esse é o repositório aí que eu criei pra vocês aí Então vocês baixem o teste aí E algum problema que está com esses, façam comentário aí no vídeo aí Que faria o possível pra estar consertando caso haja algum problema Beleza, galera, então até o próximo vídeo aí Até mais